Estamos de volta com o Religar e hoje eu recebo o Luiz Antônio de Araújo. Nós estamos falando sobre a temática da mística, a mística apofática, a mística especulativa é o tema que nós poderíamos dar a esse tema, porque você se dedicou mais aos estudos da perspectiva apofática, não é isso? Sim, a perspectiva da negação de Deus, mas não uma negação como ateísmo, mas uma negação dos atributos conferidos a Deus. Como que a gente pode diferenciar? O que é uma negação de Deus que conduz ao ateísmo e o que é uma negação dos atributos de Deus na via apofática? Então, nós temos que diferenciar a negação como ateísmo é aquela negação de que eu não acredito, eu não aceito a existência, nem nenhum modo de se estabelecer uma relação do ser humano com Deus. Há uma outra também dimensão de que eu posso negar a possibilidade do ser humano conhecer a essência de Deus. E há uma terceira que eu reconheço a limitação da linguagem em conhecer aquilo que Deus é. Então, por meio da linguagem, eu não conheço Deus. Então, Deus é um... na teologia apofática, na teologia negativa, Deus é objeto do apetite e não da razão. Do meu apetite, da minha dimensão de ser que se cala e que encontra Deus através da ausência de palavras. Encontra esse Deus que não tem porquê, não tem razão. É por isso que nós chamamos esse movimento de mística especulativa? Isso, a mística especulativa é aquela dimensão do intelecto, é uma mística mais filosófica, de posicionar o intelecto finito frente à realidade infinita de Deus que transcende todas as coisas. E aí você falava, por exemplo, quando eu lhe perguntei, bom, na experiência popular, como é que isso se manifesta? Você falou daquela experiência do não sentido. Esse silêncio, ele necessariamente conduz a um não sentido? O não sentido racional de Deus, porque aqui a gente está usando a razão, eu chamo a atenção que a gente usa a razão para reconhecer nesse movimento a impossibilidade da razão e da linguagem atingir o absoluto, atingir Deus. Então, na experiência popular, quando a pessoa se depara com algumas questões, quem não se deparou no dia a dia com algumas questões e se pergunta a Deus, mas por que disto? E não encontra a razão para esse porquê. Porque é um sem porquê. Então, Deus se manifesta na nossa vida como uma doação, um puro ato de doação. Nessa perspectiva? Nessa perspectiva. Eu costumo citar o Evangelho do Nascimento, em Lucas, o nascimento de Jesus, a encarnação de Jesus, em Maria Virgem, a encarnação divina. Isso vem mostrar para a gente também que Deus é um dom, é um presente, Jesus é um presente de Deus à humanidade. Que tipo de educação religiosa, educação na espiritualidade, no caminho de espiritualidade, educação na fé, é possível para abraçar a perspectiva apofática? Então, a perspectiva apofática, ela é uma perspectiva em contraponto com a perspectiva hegemônica, ela é mais difícil de ser entendida. Porque eu acho que nós temos uma estrutura de pensar em cima do ser, em cima da ontologia, e de entender dessa forma a realidade, as coisas e entender a Deus. Nós somos educados dessa forma e a teologia dominante deixou essa herança. E até hoje a gente pega os manuais, os dogmas, mas há uma possibilidade de resgatar, não sei se um grande interesse, mas Bento XVI também procura mencionar Dionísio Areopagita em resgatar essa tradição, que é uma tradição que cresceu no seio do cristianismo, essa tradição apofática, essa tradição de encontrar Deus a partir do silêncio. O mestre Ká já fala, o modo mais perfeito de estar com Deus é através do silêncio. Sim. Dionísio Areopagita, autor que você trabalhou na sua pesquisa no mestrado em ciência da religião. Você poderia nos falar um pouco sobre ele? Isso, Dionísio Areopagita é um autor então neoplatônico, dessa tradição de pensar Deus como a negação dos seus atributos, Deus como um objeto para além da razão. Então Dionísio está nessa tradição ali, é um autor do quinto ou sexto século. Na verdade a sua identidade é um pouco desconhecida, porque no interno das suas obras ele se nomeia como o Dionísio de Atos 17, que foi convertido por Paulo Noreópico. Mas depois, posteriormente, através de estudos, se constata que esse autor realmente é um autor do quinto ou sexto século, ali sem identidade definida. Então por isso, pseudo Dionísio Areopagita. Sim, sim. E a gente está falando sempre nesse contraponto, a tradição de pensamento, a perspectiva popular. Falando dos dias de hoje, a sua pesquisa sinaliza que o pensamento contemporâneo se aproxima de algum modo dessa perspectiva apofática. Como é que você identifica isso? Sim, a gente percebe que a ideia de pensar Deus como ser, de pensar a realidade a partir da metafísica segura do ser, ela cai em declínio com a modernidade. Então Kant já faz essa crítica, depois a morte de Deus em Nietzsche parece ser o ponto alto disso tudo. Mas Marion também, que tem uma obra chamada Deus sem ser, ele nos alerta dessa idolatria conceitual. Esses nomes, essas qualificações, essas denominações de Deus não passam de uma idolatria conceitual. Então a morte de Deus, no sentido Nietzscheano, no sentido de Marion, na verdade, é a morte dessa idolatria conceitual. Desses conceitos que nós usamos e que às vezes ficam vagos, né? Dizer que Deus é bom, você não diz realmente aquilo que Deus é. Sim, sim. Você falava que são perspectivas contrastantes. Existem disputas no ambiente teológico entre essas duas correntes? Na verdade, como eu disse, a linha apofática é uma linha mais secundária, né? Foi sempre feita de modo secundário, não do modo hegemônico, do modo oficial da igreja, mas sempre correu por fora, vamos dizer assim. Mas não sofreu algum tipo de perseguição, de tentativa de silenciamento? Não. Por não ser uma perspectiva hegemônica? Não é uma perspectiva hegemônica, mas é uma perspectiva que sempre teve espaço, né? Tanto é que influenciou muitas pessoas e até os adeptos da teologia catafática, como Tomás de Aquino, vamos colocar o maior deles, Santo Tomás, ele também chega um momento que ele reconhece e ele cita o Pseudo Dionísio e também reconhece essa incapacidade da razão que chega um momento de compreender o inefável. Embora assuma um partido pela via catafática, mas reconhece ao interno de suas obras também e a gente percebe que Tomás fala que a razão não é capaz de aprender o mistério de Deus, o mistério absoluto. E entre os teólogos contemporâneos, você também mencionou há pouco Bento XVI. Isso, Bento XVI retoma de maneira Dionísio Eropagita como um autor que precisa ser resgatado, até mesmo para nos dar um pouco mais de sentido para viver nesse espaço contemporâneo, os cristãos, encorajar os cristãos a viver também essa dinâmica da mística, de compreender Deus através do silêncio, de compreender Deus sempre aquilo que está além da nossa compreensão racional. Então, Deus não é um objeto da razão. Deus é um objeto da dinâmica da vida, do apetite, do amor em ascender a Deus. Pelo percurso que eu já vi você trilhar, não saberia dizer se você tem preocupações pastorais. Vejo você muito ligado com a filosofia da religião, com a teologia sistemática, com essas questões que você trabalha do ponto de vista do diálogo entre filosofia e teologia, mas que desafios, vou arriscar a pergunta, que desafios pastorais poderiam ser lançados no horizonte desse tema que nós estamos abordando aqui? Então, os desafios pastorais, eu acho que a gente tem que resgatar aquilo que a tradição do cristianismo oferece e a tradição do cristianismo oferece a mística como um ponto importante da nossa compreensão de fé, de compreender a relação do intelecto com o divino ou em compreender as nossas relações do dia a dia com o divino. Então, eu acho que oferece, a gente não pode escapar das questões simbólicas que o pseudo-dionismo considera importantes, a questão dos sacramentos, dos manuais, dos dogmas, mas uma purificação dessa fé que nos traz um sentido de, às vezes, insegurança, um sentido de preocupação demais com o racional. Mas, a partir disso, eu acho que é uma ressignificação da gente aproximar-se mais de uma linguagem a linguagem do amor, a linguagem do apetite amoroso de uns com os outros e dessa experiência única, que a experiência da mística também é uma experiência singular. Então, que cada um possa fazer essa experiência com Deus através disso, através do esvaziamento, da renúncia, renunciar quem? Renunciar o Deus do conceito, o Deus da razão absoluta. Então, esse Deus deve ser renunciado em prol dessa dinâmica, a linguagem do amor, uma linguagem mais próxima e que cada um possa também, num mundo contemporâneo, poder fazer as pessoas de fé, os cristãos, fazer essa experiência que está enraizada na tradição do cristianismo. A temática da religião na contemporaneidade é de difícil abordagem, porque é tão ampla, tão variada, tão diversificada. Mas, falando da relação entre igreja e cultura contemporânea, você vê caminhos possíveis de diálogo a partir da tradição apofática? Não, sim. Sempre é possível abrir ali caminhos de diálogo, de interlocução, porque a gente percebe que o Pisseiro Dionísio é um filósofo, mas, acima de tudo, é um teólogo e fala a partir da sua experiência de fé, da realidade eclesial também, dentro de um contexto de fé. Mas a gente pega no contexto contemporâneo, por exemplo, a gente vê pessoas que também, eu pego Derrida, por exemplo, que cita o Pisseiro Dionísio Aropagita para fazer um mapeamento do cenário contemporâneo, da negação do Deus que é entendido como ser, como algo fracassado, como precisa-se de um outro discurso, ou uma outra via, um outro modo de relacionar-se com Deus. Heidegger também abdicou-se disso. Num certo momento ele fala que se voltasse a fazer teologia, não trataria Deus como ser. Eu agradeço muito a sua participação aqui, foi um prazer recebê-lo. O Religar é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Para saber mais sobre as nossas atividades, acesse a página www.pucminas.br.ppgcr. O Religar de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religar, Conhecimento e Religião. Legenda Adriana Zanotto